Uma mulher de 84 anos morreu atropelada ao tentar atravessar uma rua correndo. O acidente aconteceu no bairro Capão Razo. Maria Mendes Bano foi atendida pelo SEAT, mas morreu antes de ser levada ao pronto-socorro. A idosa estava voltando de uma unidade de saúde. O experimento teve um nacerante importante na região da Ecrânia, provavelmente teve TCE também acompanhada, fratura de membros superiores, de braço, antebraço e cotovelo. E bem provável também, contusão de pélvica e tórax. Um vendedor de sonhos foi morto em casa, ao lado dos dois filhos pequenos. Weverton Martins, de 28 anos, teve o terreno invadido por dois homens armados, que chegaram de moto. Ele foi baleado na frente de casa, no Jardim Bela Vista, em Piracuara. Duas crianças de 5 e 6 anos presenciaram o crime. Nós saímos, a Nora falou que ele ligou o carro para sair, para trabalhar. Aí ele entrou correndo para dentro e disse assim, ai, 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 eu levei um tiro e correu e pulou o muro e está aqui morto. Segundo o pai dele, familiares dele, ele não tinha inimigo, nunca sofreu ameaças, nem nada do tipo que pudesse ocasionar esse fato. Um operário morreu esmagado por uma prensa dentro de uma fábrica de peças de automóveis no contorno leste, em São José dos Pinhais. O operário fazia a manutenção da máquina e escorregou no óleo. A vítima morreu antes da chegada do SEAT. Pela forma que estava lá, não havia dificuldade para retirar o rapaz, só que como já foi constatado o óbito, eu constatei o óbito no local, a gente não mexe na vítima até que você já chegue a perícia, para todo o andamento legal da coisa. Dois jovens foram presos depois de balear um homem e trocar tiros com policiais militares na fuga. A vítima levou um tiro na coxa na Praça dos Menonitas, no Boqueirão. Os suspeitos fugiram com o carro roubado, com placas clonadas. Na perseguição, eles trocaram tiros com PMs e tentaram se esconder em uma barraca de cachorro-quente. O carro usado na fuga foi abandonado na rua e a dupla tentou escapar, mas acabou presa e levada para o SEAC Sul. Agora, os dois indivíduos vão ser encaminhados ao SEAC Sul, para que sejam tomadas medidas cabíveis pelo delegado e plantão, e o veículo será realizado a perícia nele para verificar as situações digitais ou também a questão de pólvora dentro do veículo. E aí E aí